Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Luciana. E eu sou a professora Regina. E a gente veio falar um pouquinho hoje para vocês aqui, uma carreira para chamar de sua. O quanto que nós nos apropriamos da nossa carreira como sendo nossa. E o quanto a gente deixa na mão de outras pessoas. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre autoconhecimento, empregabilidade e a importância de um bom currículo. O chat acho que está aberto, né, Thais? Acredito que esteja aqui. Primeiro, eu quero agradecer muito a Daniela, que convidou a gente para estar aqui. E agradecer ao Márcio também, agradecer a Thais e a todos vocês. A gente espera que vocês gostem. Thais, acho que o chat está aberto, né? Eu queria dizer para vocês, se quiserem colocar as dúvidas aqui, se a gente não conseguir responder ao longo do chat liberado. Então, para quem tiver dúvida, a gente vai pedir para vocês interagirem um pouquinho ao longo da palestra aqui com algumas provocações. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca no chat. Se a gente não conseguir responder na hora, a gente responde depois no final, tá bom? Então, deixa eu só, eu estou aqui administrando a apresentação, deixa eu passar aqui para vocês. A primeira pergunta que eu quero falar, que eu quero fazer para vocês. Onde vocês estão? Sejam sinceros. Aqui onde vocês se identificam, né? Pensando no planejamento da sua carreira. Vocês nunca pensaram em planejar carreira, né? Não pensou, mas quer começar a pensar no planejamento de carreira? Começa hoje, agora, por isso que vocês estão aqui. Ou já é protagonista da sua carreira. Então, aqui, eu queria que vocês colocassem um, dois, três, quatro. Sem vergonha, sem medo. Vamos lá para a gente ver que patamar que vocês estão. O pessoal fica tímido, né, gente? Coloca aí. Boa noite, Isabela. Três, começa hoje. Que bom, que bom que você está aqui. Dois, não pensou. Três, muito bom. Imagina aqui que vocês são de diversos cursos, de diversos semestres. Então, tem gente que está começando a carreira mesmo. E tem gente que já tem uma carreira ali, né? Em andamento. Ó, bastante dois. A Maria aqui, Maria Silveira, quatro. Muito bom. Dois, três. A maioria aqui está entre dois e três, né? Muito bom. Não pensou, mas quer começar. Começa hoje com força total. Isso é muito bom, gente. Nunca é tarde para começar a planejar a carreira, né? A gente sempre tem chance de iniciar. Então, vocês têm chance de começar. E a gente espera aqui dar alguns passos para que vocês comecem. E aí, vamos pensar um pouquinho, né? O que é carreira para vocês? O que é carreira, gente? É sorte? A gente ouve muito. Ah, carreira é sorte. Olha, fulano conseguiu aquela vaga. Conseguiu aquela promoção. Ele teve sorte. Ou vocês acreditam que precisa ter um bom planejamento, ou é aquele que deixa a vida me levar, tá? Não precisa responder. Se vocês quiserem responder, pode. Mas nós temos, normalmente, esses três tipos de pessoas, né? Pessoas que acreditam na sorte, pura e simplesmente. Pessoas que se planejam e acreditam que o planejamento é importante. E pessoas que deixam a vida levar. Agora, qual é o grande problema, tá? De você pensar. Ah, é sorte. Então, não depende de mim. Ou eu deixo a vida me levar, né? Eu deixo ser protagonista da minha carreira. E eu posso chegar em algum local, em algum lugar, algum momento na minha carreira em que eu penso. Não é aqui que eu gostaria de estar, tá? Eu confesso que eu deixei a vida me levar por um tempo, contei com a sorte e por um bom tempo na minha carreira eu não fiz um planejamento. Até que um dia me deu o start de falar, peraí, você tá num lugar que você não quer e se você não fizer nada pra mudar, você vai continuar aqui daqui a 10 anos. E aí eu vi que eu não queria. Então, eu comecei, de fato, a planejar a minha carreira. Eu era bancária e me tornei professora, né? Então, eu fiz a transição de carreira com bastante planejamento. E a sorte, né? Tem gente que tá falando de sorte aqui, que você pode ter pra entrar, tudo. O que que é a sorte, na verdade, né? A sorte é você estar preparado e conseguir enxergar uma oportunidade. Isso é sorte. A sorte, por si só, ela pode ser muito vaga e muito, como eu vou dizer, rápida e rasa. Tive sorte pra entrar, né? Tive alguém que me indicou, mas se eu não tiver preparado, eu não me mantenho lá dentro. Então, contar somente com a pura sorte é pra poucos e ela não te mantém. Então, a verdadeira, quando a gente fala, ai, sorte, né? Eu tenho preparo e vejo uma oportunidade, eu aproveito essa oportunidade. Então, a gente chama de sorte, tá? Tem gente que tá nessa fase que o Lucas é professor e quer virar bancário, contrário. Ai, Lucas, que bacana. Então, ele tá fazendo o caminho inverso, né? Eu posso te falar do caminho do bancário pra professor, né? Mas se você precisar conversar, tô à disposição aí pra falar um pouco de transição de carreira. E quando a gente pensa na carreira, né? Que aí é o próximo tópico que eu quero dizer. Eu preciso ter uma coisa em mente, né? Qual é o meu propósito? O que que eu quero da minha vida? O que que faz sentido pra minha vida? Senão, eu deixo de ser o protagonista, eu deixo de escolher o meu caminho. E eu coloco o meu caminho na mão de outras pessoas. Então, a gente trouxe um vídeo aqui da Mari. Deixa eu só dar uma pausadinha nele aqui, rapidinho, só pra eu falar. A Mariana com Y, ela é fundadora do Morlab. E ela é uma pessoa que sabe muito falar de propósito. E ela traz aqui uma provocação que eu quero que vocês reflitam muito. Por que você é único? O que que te faz ser único? Por que você é único, né? Pense rápido aí. Qual o nome do fundador da Samsung? Você lembra? E o fundador da Apple? Esse você sabe, né? Por que será? Porque a Apple, ela tem um porquê e um propósito muito claro. Ela se conecta com a gente na emoção. E tem um cara que chama Sermon Cinec. Tá, e aí, tem aí as referências dos vídeos desse cara. Ele é um cara que se você... E ele fala que a gente tem um porquê muito claro. Se eu pergunto agora, o que que você faz? Você vai falar, nossa, eu faço isso comigo? Eu ligo, eu tenho anotador, eu mando as ideias, eu tenho relações, isso comercial. Você sabe. Como você faz? Ah, eu ligo, eu faço planilhas, eu faço sistema, eu programo. Se eu perguntar, por que que você faz o que você faz? Você faz para responder? Isso que a gente tem que responder o tempo inteiro. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que a gente deixou de perguntar o porquê? Tem um tédio de Sermon Cinec que chama Gold, Dede Gold, Dede Sermon. E aí, isso faz com que a gente comece a perguntar por que que a gente é o único no mundo. Por que a gente entrega, do jeito que a gente entrega. A gente esquece disso. E a gente deixa na mão das pessoas, né? Então, assim, hoje o exercício é o que você faz e o que você faz. Por que você é o único no mundo. Responda isso. E tente colocar mais porquês na sua vida. Tá? Mentira. Tchau. Então, é isso que ela traz, pessoal. Vou deixar meu vídeo fechadinho. Acho que vocês ouviram bem, né? O vídeo. Eu vou deixar o meu fechado pra não ter problema de cair de novo, tá? É o que ela traz. O porquê, né? E o Simon Cinec, ele fala sobre isso, né? Ou se vocês tiverem curiosidade, procuram lá TED Talks Simon Cinec. Vou até colocar o nome dele aqui no chat. Ai, escrevi errado. É Cinec aqui. Ele fala exatamente isso. Eu preciso ter um porquê. Então, quando eu vou pensar em carreira, pra que eu seja protagonista da minha carreira, né? E tenha ela nas minhas mãos, possa chamar essa carreira de minha carreira, eu preciso ter um porquê. O porquê que eu faço isso? O porquê que eu sou professora? O porquê que eu sou mentora de carreira? O porquê que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu porquê? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, qual é o porquê de vocês? O que faz o coração bater forte? O que faz sentido na sua vida? E aí, quando eu tenho um porquê, eu consigo trabalhar esses seis pilares, que são os seis pilares da empregabilidade. O que é empregabilidade? Eu ser uma pessoa atualizada e atrativa pro mercado de trabalho. Seja pro mercado de trabalho, empresa, seja pro empreendedorismo, seja pros clientes, tá? E olha aí o primeiro pilar, gente, adequação vocacional. O que é vocação? A vocação vem do latim, se não me engano, a palavra vocare, é o chamado, o seu chamado de vida, não no sentido de religião, mas o que que te chama, o que que te motiva, o que você tem de fato vocação, tá? E não quer dizer porque eu tenho vocação que eu estou pronto, tá? Eu tenho aí o segundo pilar, que é o desenvolvimento de competências, né? Que competências eu preciso ter pra exercer aquele trabalho? Então, quando vocês pensarem na profissão de vocês, no que vocês estão estudando, é adequado a você, aos seus valores, ao que você acredita, ao que você gosta? Você tem competências pra isso? Você faz isso bem? Outro pilar é garantir a idoneidade, né? Ser idôneo, ser honesto, ter uma boa imagem profissional, ter base em princípios, né? Fazer aquilo que você fala, não adianta eu falar e não fazer aquilo que eu falo. Então, ter ética e agir de acordo com os meus princípios, porque senão eu destruo a minha imagem profissional. Outro pilar importante, saúde física e emocional. E aí eu quero, eu tô vendo vocês muito quietinhos aqui, eu quero perguntar, como é que tá nessa pandemia a saúde física e emocional de vocês? Só pode colocar aí, boa, equilibrada ou tá ruim mesmo? Tanto físico quanto emocional. Vão escrevendo aí no chat. Por que que é importante, gente, um caos? Olha só, olha só, que desespero. Por que que é importante eu ter saúde física e emocional? Senão eu não tenho, não tenho energia, eu não tenho foco, eu não consigo estudar, né? Eu não consigo aprender, eu não consigo pensar na minha carreira. Ah, então eu preciso sim cuidar, né? Muita gente aqui, ó, pouco foco, cada dia tá de um jeito. Então, olha o que vocês precisam olhar de verdade, né? Aqui, olhar a saúde física de vocês. E o que que é melhor fazer? É de cada um, tá? Ah, essa fotinho aqui, por curiosidade, a Regina me encorajou, sou eu, fazendo a postura da árvore, do yoga, lá na Pedra Grande, em Atibaia, antes da pandemia, né? Agora eu não vou mais, não saio mais. Ah, então, é cuidar mesmo. Não vou dizer que a minha tá 100%, mas eu cuido, né? Fazer atividade física, olhar suas emoções, cuidar da inteligência emocional. O porquinho aí, ó, reserva financeira e segunda fonte de renda. A pandemia veio gritar pra gente, né? Ó, se você não tiver dinheiro guardado, lascou. Quem que ficou desempregado aqui na pandemia, né? Um monte de gente pode levantar a mão. Quem que precisou de renda e não tinha? Quem que caiu a renda porque teve ou desemprego, ou teve aquela suspensão de contrato e caiu renda, perdeu cliente? Se você não tem reserva financeira e não tem uma segunda fonte de renda, o que que acontece? Você aceita qualquer emprego. Qualquer emprego que te oferecerem, você fala, eu vou, porque eu preciso ganhar dinheiro. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha profissão, mas eu vou aceitar porque eu quero ganhar dinheiro, tá? Então, você ter uma reserva financeira e ter uma outra fonte de renda, né? Algo que você faz bem e que você pode transformar em renda. Nem que for vender brigadeiro, tirar foto, né? Fazer qualquer negócio que a gente tenha uma renda é super importante. E por último, mas não menos importante, o networking. Vocês cuidam, gente, da rede de relacionamento de vocês? Colocam sim ou não aqui. E rede de relacionamento não é só ter o LinkedIn e falar, eu tenho várias pessoas lá no meu LinkedIn. Não, é realmente fazer contato, se conectar, conversar com as pessoas, né? Trocar experiência, trocar favores, às vezes. Ó, a Camila tá dizendo que não cuida. Então, a gente precisa saber cuidar desse network, tá? Eu não vou me alongar muito mais, porque a gente ainda tem bastante coisa pra falar. Isso aqui é só pra vocês terem, né, algumas informações. Depois, quem quiser, eu tenho uma página no Instagram que chama Humanos e Seus Recursos. Vou colocar aqui, tá? Ela é uma página só de divulgação de conteúdo e eu trago lá, eu fiz uma semana dos seis pilares da empregabilidade com live. Tem uma série de coisas. E aí, antes de eu passar a palavra pra Rê, que é o nosso próximo assunto, quero perguntar pra vocês. Como que eu cuido, qual o primeiro passo pra eu cuidar desses seis pilares? Pra eu saber qual a minha vocação, quais as minhas competências, quais são os meus princípios, o que que funciona pra mim na minha saúde, né, como tá a minha saúde, quanto de dinheiro eu preciso guardar, qual que é a minha fonte de renda, como fazer uma segunda fonte de renda e como criar a minha marca e fazer o networking. O que que eu preciso desenvolver, gente? Dentro de mim. Vamos ver se alguém sabe aqui. Nós falamos lá no comecinho. Quero ver se vocês arriscam. O que que eu preciso ter pra saber, pra conhecer, tá, quais os meus princípios, os meus valores, minhas competências, minha vocação, meu equilíbrio. Muito bem, autoconhecimento, se conhecer, saber o meu porquê. Então, aqui eu deixo com a Rê, que é mestre em autoconhecimento, que fala disso muito bem, que ela vai falar um pouquinho como vocês podem desenvolver essa competência. Vai lá, Rê. Maravilha. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito feliz em compartilhar esse momento. E aí eu vou pedir pra Lú dar uma seguradinha no slide, que eu quero iniciar com algumas provocações. A primeira pergunta é quem é você? A segunda, qual foi a última vez que você se olhou no espelho de uma maneira nua e crua para identificar quem é você de fato? Quando foi que você deixou um espaço na sua agenda para entender as suas reais necessidades? Saberia responder prontamente quais são os seus pontos fortes? Aquilo que você faz, faz muito bem feito, que somente você faz e faz de você um diferencial no mercado de trabalho e no mundo? E por fim, quais são os seus gaps? E se já parou para pensar nesses gaps, o que é que tem feito para melhorar essa situação? Já sabemos que eles estão aqui, não é, Luciana? E todos que estão aqui. Então já é um grande passo. Pode passar, Lú. Toda vez que você pensar em autoconhecimento, você precisa colocar em mente um mergulho interno, para dentro de você, profundo e íntimo. Quando você fala do autoconhecimento, é uma prática para nos levar em busca da nossa existência, do nosso verdadeiro eu. Para facilitar esse pensamento, juntamente com essas reflexões, você precisa querer e se permitir. E aqui, junto com a professora Luciana, eu trago um outro vídeo extremamente curto, que eu gostaria muito que vocês mergulhassem para dentro e respondesse juntamente com a pessoa do vídeo. Bom vídeo. Isso é a humana test, a test para ver se você é um humano. Por favor, se levanta sua mão se algo apresenta para você. E aí, vamos começar? Então, vamos começar. Você já tem um boogê long passado sua idade? É tudo bem, é seguro aqui. E aí, vamos começar. Ok, periodo. Have you ever laughed or smiled when someone said something shitty to you, and then spent the rest of the day wondering why you reacted that way? Yes. Have you ever seemed to lose your airplane ticket a thousand times as you walked from the check-in to the gate? Yes. Yes. Have you ever put on a pair of pants, and then much later realized that there was a loose sock smushed up against your thigh? Good. Have you ever tried to guess someone else's password so many times that it locked their account? Have you ever had a nagging feeling that one day will be discovered as a fraud? Yes, it's safe here. Yes, it's safe here. Yes. Have you ever hoped that there was some ability you hadn't discovered yet that you were just naturally great at? Have you ever broken something in real life and then found yourself looking for an undo button in real life? Have you ever misplaced your TED badge, and then immediately started imagining what a three-day Vancouver vacation might look like? Have you ever marveled at how someone you thought was so ordinary could suddenly become so beautiful? Have you ever stared at your phone smiling like an idiot while texting with someone? Have you ever subsequently texted that person the phrase, I'm staring at the phone, smiling like an idiot? Have you ever been tempted to, and then gave in to the temptation of looking through someone else's phone? Have you ever had a conversation with yourself, and then suddenly realized, you're a real asshole to yourself? Has your phone ever run out of a battery in the middle of an argument, and it sort of felt like the phone was breaking up with both of you? Have you ever thought that working on an issue between you is futile because it should just be easier than this, or this is supposed to happen just naturally? Have you ever realized that very little in the long run just happens naturally? Have you ever woken up blissfully and suddenly been flooded by the awful remembrance that someone had left you? Have you ever lost the ability to imagine a future without a person that no longer was in your life? Have you ever looked back on that event with the sad smile of autumn, and the realization that futures will happen regardless? Congratulations. You have now completed the test. You are all human. Everyone, this is a video extremely important for us to keep us in the moment and think that everyone can learn with the other, não é uma verdade absoluta, podemos iniciar do zero. A Luciana me completa, eu completo a Luciana. Então, aí é a importância que você tem para parar um minuto e olhar para dentro de você. Pode mudar, Lu. Autoconhecimento é muito importante que vocês tenham em mente que ele começa com perguntas. Você não encontrará autoconhecimento por meio de respostas prontas. Então, pare por um instante e comece a refletir. Quem é você de verdade? Qual o seu propósito? Hoje, você se ouve das suas emoções? Qual os seus sonhos? Quem é o seu amor? Por que é que você está aqui? Quem é você de verdade quando só você está com você mesmo? Hoje, você trabalha com o que você gosta? Qual o seu sonho? Qual a sua maior conquista? Pode passar, Lu. Então, reforçando, autoconhecimento se faz por meio de questionamento. Quando falamos de autoconhecimento, falamos em transformações. Por conta de tantas mudanças, experiências e vivências. Sim, você passará por momentos de transformações. Por conta disso, resistência. Quem é que não sofre quando tem que sair da caixinha, da zona de conforto? Quando identifica pontos de melhoria? Isso é absolutamente normal. Falar de autoconhecimento é falar de descobertas. Você precisa entender o ser potente que é você. Para isso, muito aprendizado. Para isso, muito aprendizado. Olhar para dentro, entender o que você precisa melhorar. O que é que o seu cargo precisa e cobra de você. O que o mercado exige para que você trabalhe com aquilo que você deseja. Isso é muito importante. Falar de autoconhecimento é falar de sofrimento, dor. Não é um mundo colorido, mas também é falar de orgulho, felicidade, alegria. Por conta disso, descobertas. Quando você fala de autoconhecimento, você fala de intimidade. Porque é um momento, você com você mesmo. Sendo assim, é falar de vulnerabilidade. O mais importante é você saber que ser vulnerável não é ser fraco. Acho que todos que estão aqui presenciamos momentos de vulnerabilidade, principalmente no momento que estamos vivendo. Pode passá-lo. Por favor. E aí, o que falta para que a prática do autoconhecimento aconteça de fato? Você precisa marcar um encontro com você. E quando isso acontecer, por favor, não se atrase. Não falte. Vá sem medo. Sorria para você, para sua vidra, trajetória, suas conquistas. Se acolha, por favor. Permita que esse encontro aconteça. E não permita que nada em absoluto atrapalhe. Esteja presente. Não se distraia, por favor. E escute, principalmente, a voz do seu interior. Pode passá-lo. E aí, o que causa a falta do autoconhecimento? Eu gostaria muito que vocês refletissem juntamente com a minha fala. Quando a falta do autoconhecimento persiste, há problemas com as relações interpessoais, que é a sua relação com o seu próximo, e há problemas com a sua relação intrapessoal. Quando você não se conhece de fato, quando você não identifica que você também tem problemas, pontos de melhoria, que você precisa conhecer novos assuntos, dificilmente você terá uma boa relação interpessoal. A tristeza e frustração, dificuldades em gerir as próprias emoções. Por conta disso, questionamento novamente. Hoje, atualmente, você que está aí, é CEO das suas próprias emoções? Você sabe gerir, perceber e administrar o seu comportamento diante de algumas emoções? Faz julgamentos, porque quando você entende, ou quando você não entende, que você também não é o dono da razão, você começa a julgar o próximo. Falta de amor próprio, por conta disso, a importância de olhar para dentro. Dificuldade em acertar as pessoas como elas são. Falta de clareza do que gosta e do que não gosta. Por conta disso, a pergunta. Hoje, todo mundo que está aqui nessa sala, é o que é, ou é o que as pessoas querem que vocês sejam? O que vocês realizam hoje, vocês fazem porque querem, ou fazem porque alguém está pedindo para que você faça? O trabalho que você tem é um trabalho que faz seu coração bater mais forte? Ou você tem um emprego, porque acredita que não é capaz de ter um trabalho, consolidar a sua carreira? Falta de valorização das skills. Quando alguém perguntar quais são as suas competências, por favor, valorize a sua trajetória. Pense em todas as competências que você aprendeu na sua vida acadêmica, nos lugares que vocês passaram. Toda a leitura que foi realizada, todas as destrezas, atividades que vocês realizam em cada trabalho que vocês passaram. Por isso que a gente reforça, né? Não diga que você tem 5, 10 competências. Eu afirmo, sem conhecê-los, que você tem, no mínimo, 50 competências para explorar. Não tem problemas com a carreira. Por isso que você precisa identificar o que é que você quer fazer e ir em busca de. Pode passar. Obrigada, Gabriele. Que lindo ler isso. E aqui, algumas dicas para que você comece essa prática, que é um mergulho para dentro de você. Comece agora. Quando o assunto é você, você não pode esperar. Fique em silêncio. Muitas vezes, é no silêncio que você encontrará as respostas que você precisa. Mergulhe em você. Vá sem medo. Se permita essa prática, por favor. Ninguém, em posse alguma, poderá fazer isso tão bem feito quanto você mesmo. Então, não espere do seu próximo. Você precisa fazer acontecer. Permita essa descoberta. É muito bacana você descobrir a essência que é que você está aqui nesse mundo. Revisite memórias. Lembre de situações, de coisas. Fique feliz por isso. Respeite sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional. Isso é muito importante. Não confunda alguns sabotadores ou pessoas um pouco sem alma. Tudo é importante. Todo aprendizado é válido. Você precisa encarar isso. Mesmo momentos de muita dor. Seja o protagonista da sua própria vida. Não permita que ninguém dite as suas regras. É você que está no comando. E agradeça, agradeça, agradeça. Pode passá-lo, por favor. E aí, para fechar um pouco esse assunto de autoconhecimento. Entenda. Autoconhecimento é uma soft skills poderosa. Extremamente valorizada. Tanto no mundo dos negócios, no mundo empresarial, quanto no mundo profissional. Então, autoconhecimento é alto. Por favor, não delegue isso para ninguém. Certo, Lu? Certíssimo. Gente, eu vou dizer. Eu já ouvi a Regina falar de autoconhecimento muitas vezes, né, Rê? E é sempre inspirador. É sempre uma delícia ouvir ela falar sobre autoconhecimento. Tanto que a gente foi dividir o tema. Eu falei, Regina, autoconhecimento é seu. Não tem como. Ela fala muito bem. É muito gostoso de ouvir. E eu gosto muito dessa frase, né? Marque um encontro com você. Quando a gente fala em carreira, em autoconhecimento, eu preciso ter um momento para mim. Quanto que a gente se dedica para os outros? Não é? Para para pensar. E o quanto que eu me dedico para mim? Para olhar para mim, né? E aqui a gente entrando nesse tema currículo, né? Que para começar a falar de currículo. Não dá para fazer o currículo sem autoconhecimento. Por isso que a gente colocou autoconhecimento antes. Muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês estejam gostando mesmo. Aos queridos ex-alunos da RE. Então, para falar de currículo, eu preciso me conhecer. E eu preciso parar para fazer o meu currículo. Ninguém vai fazer por mim. Eu posso até ter um orientador de carreira, um mentor. Alguém que vai me ajudar. Mas eu que preciso fazer. E atualizar o meu currículo sempre. Se eu pergunto para vocês, vou fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que vocês mexeram no currículo de vocês? Coloca aqui no chat. Qual foi a última vez que vocês pegaram o currículo, olharam se está ok e atualizaram? Eu fui na semana passada, o pessoal hoje. Olha que delícia. Um mês atrás. Ano passado. Yuri, já está muito atrasado. Liliana, então, três anos. Junho do ano passado. Então, quem já faz mais de um mês, está na hora de sentar, abrir o currículo e ver o que está acontecendo. Porque a gente pode pensar, mas eu estou empregado. Não preciso. Preciso assim. Porque, infelizmente, a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente também não sabe quando você vai querer. Olha, eu quero sair desse trabalho. Se você não atualiza o seu currículo, não avalia. Porque, às vezes, o que acontece? Eu não cuido da minha carreira. A hora que eu vou sentar para fazer o currículo, eu falo, o que eu fiz de novo? Nada. Então, o que eu tenho para atualizar o meu currículo? Nada. E aí, rapaz, está ferrado, né? Está lascado. Então, eu preciso, de fato, cuidar da minha carreira e olhar o meu currículo para ver como ele está. E o que é muito importante a gente fazer uma diferença, a gente vai falar um pouquinho de LinkedIn hoje. Não vamos falar muito, mas vamos dar algumas dicas rápidas. O currículo mostra quem eu fui, as minhas realizações, o que eu fiz. E o LinkedIn mostra quem você é, o que você anda fazendo, o que você tem feito, né? Qual o movimento da sua carreira. Então, quem não tem LinkedIn, gente, muito importante fazer o LinkedIn e cuidar desse networking, tá? Porque também, LinkedIn não é um currículo online, é uma rede de relacionamento profissional que contém um pouco do seu currículo. Então, quem não tiver LinkedIn aí, está mais do que urgente montar um LinkedIn, tá bom? E aí, o que pode colocar no currículo? O que deve colocar no currículo? A gente fala aquele currículo tradicional mesmo, currículo de papel, que você pode colocar isso também no seu LinkedIn, que o LinkedIn também tem esse espaço, né? Primeiro, antes de eu montar o meu currículo, eu tenho que entender qual foi a minha trajetória profissional. O que eu tenho feito até agora, né? Porque às vezes eu vou escrever e falo, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que é relevante. Então, eu preciso entender o que que eu atuo, quais são as minhas atuações relevantes, que resultado que eu entrego, que valor eu entrego para as pessoas, para a empresa, para a sociedade. E estudar, tá sempre estudando, eu não posso parar de estudar nunca, né? Se eu tiver um currículo lá com o último curso, em janeiro de 2020, não é um bom currículo. Então, eu preciso sempre estudar. Para cada vaga que você for se aplicar, olha o seu currículo, se ele está de acordo com aquela vaga. Coloque um objetivo claro, né? Para esta vaga. Então, assistente de marketing. Não é área de marketing. Assistente de marketing, assistente administrativo, né? Olhe no seu currículo as palavras-chave. Palavra-chave é aquilo que você atua. Então, por exemplo, eu sou do curso da área de recursos humanos, sou professora, sou mentora. Então, isso tem que aparecer muito no meu currículo, essas palavras, né? Por quê? Quando a gente fala de um recrutamento tecnológico, né? Pelo robô, o robô, ele busca as palavras-chave. E o ideal é você olhar a vaga, né? O que aquela vaga exige? Por isso que a gente tem que personalizar. Se aquela vaga exige lá uma das competências comportamentais, adaptabilidade, é interessante você colocar essa palavra no seu currículo, né? Não tem ela lá? Acha o espaço e coloque, se você tem adaptabilidade. Então, entender quais são as palavras-chave da vaga e o que eu posso arrumar o meu currículo para aquela vaga. Muitas pessoas colocam as experiências somente de carteira assinada, né? De registro. Você pode colocar um evento que você fez na faculdade, um evento que você fez voluntariado, né? Algo que você participou, algum curso, algum treinamento, alguma imersão, por exemplo, que não tem exatamente um registro em carteira, mas te trouxe muitas competências, né? Uma página na internet, você tem uma página lá de conteúdo, aqui precisa ser colocado. Colocar os seus dados completos, claro, seu nome completo, seu e-mail, seu telefone. Cuidado com o e-mail, né? A gente vê e-mail, às vezes, no currículo. Hoje, bem menos, mas ainda existe. Gatinha, não sei o quê. Garanhão, por favor, gente. É um e-mail formal. Seu nome, seu sobrenome. Pode pôr um ano ali, se você quiser. Mas um e-mail formal, tá? Antes de enviar o currículo, revise, veja a gramática, veja a pontuação, veja as normas, a estrutura, se ela está limpa, se ela está limpa, se ela cumpre lá Arial 12 ou Times New Roaming 12. Enfim, a gente tem essa estrutura que a gente fala de norma da ABNT, que é uma estrutura limpa, com uma cor só, com um tamanho único, enfim. E aí, antes de você encaminhar salvo em PDF, nunca manda em Word, tá? Se for um currículo em papel, que às vezes existe, né? Você encontra uma pessoa e quer deixar o seu currículo com ela, ou é pedido que leve o currículo na empresa, hoje menos, mas se tiver que entregar em papel, muito cuidado, né? Não dobrar, não sujar. E quando a gente fala do currículo, na dúvida, faça o tradicional. A gente tem vários currículos, principalmente para a área de marketing, de identidade visual, que são aqueles currículos mais malucos, né? Que tem gráfico, que tem nuvem de palavras, que tem alguns elementos ali mais criativos. Se você tem dúvida, faça o tradicional, tá? No Word mesmo ali, ou pode até usar o Canva, mas seja um currículo ali escrito mesmo. E foto, gente, nunca coloque foto naquele currículo papel, tá? Claro que quando a gente está falando aqui em site de vagas, que pede a foto, você vai colocar. Mas no currículo em papel, nunca coloque foto a menos que o cargo ou a empresa pedir. E quando a gente for colocar foto, né? Que é tanto na foto da vaga no site ou no LinkedIn, gente, por que que essa foto de baixo está errada? Tem um X aí. Por que que não? Quando a gente for colocar uma foto, a gente vê muita foto do LinkedIn assim. Quem que pode me dizer o que que tem de errado nessa foto? Conta aí pra mim, gente. Quero ver se vocês pegam os erros dessa foto. O fundo, né? Dá pra ver que eu tô no banheiro, né, gente? Tem a toalha pendurada ali do lado, né? Vocês veem que não dá pra ver a toalha, mas tem ali. Não tá mostrando o meu rosto, né? Selfie no banheiro, celular aparecendo. Perfeito, Thaís. Tô séria, né? Tô aqui, essa foto é uma foto que a gente tira. Eu tirei aqui de brincadeira até pra fazer esse trabalho também. Então é uma foto ali, né? Vestimenta. Não dá pra ver que a minha mão tá na frente, mas eu tô com decote. Não tá legal, né? Não tô com uma roupa adequada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem mais foco no celular. E minha unha não tá nem feita ainda, né? A unha tá mal feitinha aqui. Tem mais foco no celular do que na foto. Então nunca, gente, foto de selfie no banheiro tira toda a credibilidade, Emily. Perfeito. Então eu preciso ter uma foto do meu rosto, uma foto clara de quem eu sou mesmo, né? Com uma vestimenta mais adequada, iluminada. Uma foto de frente ou de lado, mas não de perfil. Uma foto que eu centralize o meu rosto. Muito cuidado com o fundo, muito cuidado com a iluminação. E cuidado às vezes também, né? Eu tenho fotos, por exemplo, que eu tô num casamento, super maquiada. Aquela maquiagem lindíssima. Eu não gosto de colocar essa foto, porque essa não sou eu. Essa sou eu um dia na vida. Eu sou assim, como essa de cima. Essa é a foto do meu currículo, né? Do meu LinkedIn. Do meu currículo não, do meu LinkedIn. Então é isso. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for colocar a foto, porque eu preciso passar uma imagem profissional de credibilidade. E agora a Rê vai continuar com alguns detalhes, que ela vai detalhar um pouquinho o currículo em papel, tá? Que ela também vai explicar um pouquinho cada um desses tópicos que a gente precisa colocar no nosso currículo. Com você, Rê. Maravilha. Eu tentei escrever currículo no chat e o chat não permitiu. Então peço desculpas pela falha da digitação, mas ele não deixa de forma alguma escrever. O currículo, ele revela a sua trajetória profissional. Então aqui são dicas, viu pessoal? Não é uma verdade absoluta, mas são anos, né? Um bom tempo estudando, fazendo mentoria, consultoria. Então vocês observam na tela um modelo de um currículo formal. Então são dicas, vocês vão observar dados pessoais. O que é obrigatório, né? O que é desejável na construção de um currículo atrativo? Aqui vocês observam o que precisa ter, quais são os tópicos que o seu currículo precisa ter para ser atrativo e completo no mercado de trabalho. O primeiro item, dados pessoais. Então o cabeçalho do seu currículo. O próximo objetivo, depois competências, formação acadêmica, experiência profissional, curso extracurricular, idioma e trabalho voluntário. Antes de passar para a próxima tela, essa seria uma ordem sugerida. E gostaríamos também de pedir para que vocês se atentassem a seguir a norma ABNT. Então a mesma norma ABNT que é solicitada para trabalhos acadêmicos que vocês mantenham no seu currículo. O primeiro item, habilidades, competências. Então, Manuela, habilidades, ela fica dentro de competências, né? Porque competências refere-se a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, quando você coloca o item competências, você pode mensurar tanto o seu conhecimento quanto as suas habilidades. Então o ideal é que você coloque competências e não somente habilidades. Porque o conhecimento é toda a parte teórica e sua vida acadêmica, né? Tudo que você aprende, o seu saber. E habilidades é o que você faz, é quando você coloca o conhecimento em prática. Então, voltando aqui, o primeiro... Ficou claro, Manuela? Lu, só dá uma seguradinha aí. Deixa eu só ler a pergunta do Yuri. Eu queria saber como funciona para alguém mudar de área referente ao currículo. Exemplo, eu trabalhei três anos na RH e quero mudar total de área. Podemos falar. Pode deixar, Yuri. Daremos dicas a respeito. O primeiro tópico é o cabeçalho, né? Então, hoje, o que é cobrado no mercado de trabalho para que seja bacana? Seu nome completo? Bairro, cidade e estado. Telefone para contato. E-mail formal. A professora Luciana já disse isso lá atrás. E link do LinkedIn. E-code. Dá uma seguradinha aí, Lu. Hoje, por conta da proteção de dados, muitas empresas não estão cobrando o endereço completo. Então, fica a critério. Não é obrigatório, não é um erro, mas é bacana que vocês saibam que hoje não é uma obrigatoriedade por conta da proteção de dados. Então, repetindo, né? Lá no cabeçalho. E, Emili, idade também não é uma obrigatoriedade. É opcional. Você pode colocar quanto opcional. Idade e estado civil. Eu sugiro, Emili, ao invés de idade, você coloque data, mês e ano de aniversário. Porque se você coloca idade e falta atenção, talvez, na atualização, pode ser que quando você entregue, vá desatualizado. Filhos, Manuela, não é uma obrigatoriedade também. É opcional, atualmente, tá certo? Então, o que é ideal no cabeçalho? Nome completo, bairro, cidade e estado. Telefone para contato, e-mail formal. Então, nada de chuchu, loirinha, morena, link do LinkedIn ou QR Code. Pode passar, Lu. O segundo tópico, né? Imaginem a construção do currículo. Nós já falamos do cabeçalho, que fica lá no topo do seu documento. E o próximo item, objetivo. Nesse tópico, as pessoas erram bastante. Então, fiquem bem atentos. O objetivo, você deve colocar o cargo que você deseja. Professora, mas a situação está difícil. Eu trabalho em vários cargos. Eu tenho diversas experiências. Super entendo. Mas é importante que você saiba que o seu currículo, ele deve ser personalizado. Então, se eu coloco aqui, objetivo, professora acadêmica, eu devo elaborar o meu currículo com foco em professora acadêmica. Então, aqui, você precisa ser assertivo. Em média, um selecionador leva aproximadamente seis segundos no primeiro contato visual com o seu currículo. E o foco dele, em primeiro plano, é aqui. Então, é importante que todos vocês saibam que nesse tópico precisa comprar um cargo, um por currículo. Se você quiser fazer, sei lá, se aplicar a outra vaga, você precisa fazer mais um currículo e personalizar esse currículo de acordo com o cargo. Então, aqui não vale ter assistente, barra analista, barra administrador, por exemplo. Para cada cargo, um conjunto de competências é solicitado e para cada cargo, uma faixa salarial. Então, foquem bastante nisso, sejam assertivos que será sucesso. Pode passar, Lula. Pode colocar a área. Yuri, é interessante a sua pergunta. Muito obrigada por fazer. Você pode colocar a área, Yuri, mas eu quero fazer uma provocação e eu deixo ao seu critério. Suponha que você coloque que você quer trabalhar na área administrativa. Se pararmos para pensar, quantos cargos existem dentro da área administrativa? Diversos. Então, o seu currículo, Yuri, ele deixa de ser assertivo e diminui a sua chance, principalmente por conta de algoritmos, dos filtros. Então, quanto mais assertivo você for, mais chances você terá do seu currículo ser selecionado. Não sei se eu esclareci, se você puder colocar aí. Competências. Descreva competências que são inerentes ao cargo. Isso é muito importante. Por conta disso, você precisa conhecer o mercado de trabalho, fazer uma boa pesquisa e ter ciência do que é que esse cargo exige. Então, o item competências, foco nas competências que conversam com o cargo que você deseja. Que, no caso, é o seu objetivo. Pode passá-lo. Para ajudá-los, eu trago uma ferramenta do vagas.com. Ao término da página, o item chama Mapa Vagas de Carreira. Pode passá-lo. Essa ferramenta é uma ferramenta gratuita. No quadro número um, basta você digitar o cargo que você deseja atuar ou o cargo que você trabalha hoje. Dando uma busca, no item dois, ele mostra, hoje no mercado de trabalho, qual é a preferência, não. Qual a maior contratação por gênero, homem ou mulher. O quadro número três, ele informa quais são as competências mínimas exigidas para o cargo que você pesquisa. Então, todas essas palavras que estão grifadas aqui em colorido, são competências que minimamente devem estar ali dentro do seu currículo para que você caia na busca, para que você caia nos filtros e para que você caia nos algaritmos. O número quatro, as formações mais frequentes. Então, aqui nós colocamos um profissional de recursos humanos. Então, para esse profissional, para esse cargo, são essas formações mais frequentes no momento da contratação. Ele informa também, faixa salarial, mínimo, médio e máximo. Essa informação é muito, muito importante. E no número seis, próximas ocupações, principalmente para quem está fazendo um planejamento de carreira. Dá uma segurada aí, Lu. Então, uma ferramenta gratuita, no site vagas.com, você consegue, não, 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 você pode colocar quantas pesquisas você quiser. Então, eu aconselharia que vocês usassem e abusassem dessa ferramenta, que ela é muito importante. E dá uma direção bem bacana, principalmente para quem está iniciando a carreira. Pode passá-lo, por favor. Alguém conhecia aqui? Se puder escrever no chat, se gostou, acho que é importante. O próximo tópico, formação acadêmica. Nesse item, você precisa contar a sua trajetória somente dentro da escola. Por favor, coloquem essa informação em algum lugar, na memória. E, por favor, exercitem isso. Então, o tópico formação do currículo. Você só pode contar a sua trajetória dentro da escola. Ensino médio, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado. Você só tira o ensino médio do seu currículo quando você estiver cursando uma graduação ou finalizar. Se você ainda não tem, que não é o caso de vocês, uma formação acadêmica em graduação, você precisa deixar o ensino médio. Respeitem, por favor, a ordem cronológica. Então, a disposição é sempre do atual para o último. Pode passá-lo. Próximo tópico, experiência profissional. Aqui, mensure a sua trajetória profissional. Suas experiências podem ser com registro ou sem registro. Então, caprichem. O que falta em muitos currículos é a galera explorar o item atribuições. É nesse tópico que você precisa arrasar. Contar sua potência, resultados, performance, números, principais ações e atividades. Não confundam, por favor, não esqueçam dessa informação. Você não pode confundir esse tópico com descrição de cargo, que é muito comum. Aqui, você precisa se destacar. Antes de continuar, dá uma segurada aí, Lu. Talvez a gente passe um pouco, algum problema, mas acho que 5, 10 minutos no máximo. Bom, pessoal também que está aqui conosco, eu gostaria de saber se está tudo bem, se tem algum problema, porque aí eu capricho mais nos detalhes. Maravilhosos, perfeitos, gosto assim. Luciana, que coisa linda esses alunos. Então, deixa eu só caprichar aqui, que é muito importante. Não confundam o tópico atribuições da experiência profissional com descrição de cargo. Isso é muito importante. Para exemplificar rapidamente, suponha que eu tenha aqui 10 currículos para o cargo de professor. E eu tenho que fazer o processo de triagem para escolher o professor, para vir conversar em um processo seletivo. O currículo que eu escolho é o currículo mais atrativo, principalmente atribuições. Porque subentende-se que os 10 professores precisam realizar algumas tarefas que são minimamente exigidas por cada cargo. Então, é isso que vocês precisam pensar. No campo atribuições, vocês devem arrasar e contar a sua potência, o que você tem de melhor, aquilo que você faz, que só você faz, que faz toda a diferença. Ficou claro aí para todo mundo? E no máximo, 4 experiências por currículo. Pode ser S.L.T., PJ, com registro ou sem registro. Pode passá-lo, por favor. Curso extracurricular. Prestem bem atenção nesse tópico e lembrem agora. Faça uma visita mental no seu currículo e viajem para esse tópico. Nesse tópico, você demonstra o quão você está preparado ou o quão você está se preparando para o mercado de trabalho. É nele que você diz o quanto você está atualizado. O quão você está colocando o processo de autodesenvolvimento prática. O quanto você está antenado com o que está acontecendo no mercado de trabalho. Então, pare por um momento aí e pense, por favor. Qual foi a última vez que você entrou em um processo de capacitação? Já estão, né? Nesse exato momento, estão fazendo isso agora. Mas, tirando, no caso, esse nosso encontro, qual foi a última vez que você buscou aprimoramento e atualização? Prestem bem atenção que esse tópico, ele é bem importante dentro da construção de um currículo. Esse processo de capacitação pode ser online, presencial. Estamos no momento de afastamento, mas acredito que algumas pessoas realizaram um processo de capacitação anteriormente, modo presencial. Pode ser um encontro pago, gratuito, workshop, palestra, enfim. Somos professoras e sabemos que toda a faculdade explora, oferece. Essa semana da Business Week é prova disso. Então, aproveitem tudo o que está sendo oferecido para que vocês possam incluir isso no tópico curso extracurricular e potencialize esse tópico que é tão importante. Outra informação que é essencial, respeite aqui também a ordem cronológica. Então, o que seria ideal? O ano que você realizou o curso, o nome do curso, o nome do local que você fez esse curso e a carga horária. Sempre cursos voltados para a área do seu interesse ou cargo que você disponibilizou no objetivo. Todo conhecimento é importante, mas para que um currículo seja atrativo e diferenciado, ele precisa ser construído com foco no objetivo. Pode passá-lo, por favor. Aqui, para quem quiser tirar uma foto, algumas dicas e sugestões para que vocês possam buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, né? Não sei se isso será compartilhado, depois podemos compartilhar também, mas que vocês possam ter um norte de alguns locais que vocês possam ir em busca desse conhecimento. Pode passar, por favor. Lu? O outro tópico, seguindo aí a construção do seu currículo. Achei que era comigo, desculpa. O chat. Idioma. Esse item, o que você precisa disponibilizar quanto em informações? O idioma que você domina e a proficiência. Lembrando que pode ser feito, o aprendizado que você adquiriu pode ter acontecido em um local físico, em uma escola ou com um professor particular, ou então que você tenha aprendido só, né? Muitas pessoas têm uma grande facilidade em aprender outro idioma assistindo um filme, jogando videogame, escutando música, ou então dentro da própria residência, há uma conversação em outro idioma. Deixa eu só ler a pergunta do Yuri, uma pergunta se o idioma for básico. Boa, Yuri! Yuri, isso vai depender da descrição de cargo. Mas subentende-se a necessidade de colocar essa informação desde que você saiba ler, escrever, né? Na língua que você diz que tem a proficiência, e que você saiba conversar. Porque dependendo da vaga, Yuri, o selecionador já entra em contato, e o processo de seleção já acontece na língua que é exigida de acordo com o cargo. Pode passá-lo, por favor. E o último tópico do currículo pessoal, trabalho voluntário. Aqui, eu peço total atenção, porque você precisa realizar uma curadoria, visitar algumas páginas de carreira. Então, supomos que a professora Regina queira trabalhar na FMU, ela precisa entrar na página da FMU, ela precisa realizar uma curadoria, ler redes sociais, entrar no LinkedIn, e ter noção se a FMU, ela pesa, né? Ou ela valoriza, ou ela está ligada com trabalhos voltados para ações sociais. Então, aqui, entra fortemente o seu papel para que você faça essa curadoria. Por quê? Pode ser que esse item esteja no seu currículo, você diga ali o que você faz, o que você aprendeu, mas nem sempre o selecionador irá questionar ou perguntar. Pode ser que ele pule esse tópico, né? Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Explore esse tópico no momento da entrevista, somente se você for questionado. Um tópico extremamente valorizado, hoje no mundo e no mercado de trabalho, porque ele potencializa o aprendizado e o desenvolvimento de soft skills, que são nossas competências, antes de você passar logo, dá uma segurada aí, as suas competências comportamentais. Então, pense em ações que você participou, que são correlatas ao cargo ou área que você trabalha, e explore de verdade. Por enquanto, eu só queria saber se tem alguma pergunta antes do próximo slide, se posso seguir, se está tudo bem. É muito importante que vocês expongam, porque não pode ter dúvida. O currículo é um documento formal que você declara a sua trajetória profissional. Então, é muito importante que vocês tenham em mente a necessidade de cada item. Acho que eu posso seguir, né, Lu? Acho que está tudo bem. Posso. Obrigada, Yuri. E aqui, já caminhando para o término do nosso encontro, que vocês possam ter verdadeiro orgulho da trajetória de vocês. Não permitam, em hipótese alguma, que alguém diga que você não pode, que você não consegue, que você é fraco, que você não está preparado. Você é de tudo. Quando desligar aqui a câmera, quando vocês saírem desse encontro, por favor, peguem uma folha de papel e comecem a rabiscar. Escreva ali tudo o que você já aprendeu na sua vida acadêmica, a todas as leituras que você realizou, cada atividade que você desenvolveu, em cada experiência profissional que você traçou. Pense em tudo o que você já fez, qual é o seu papel, que valor que você entrega, o que é que você aprendeu com as pessoas, porque vamos combinar. Sim, nós podemos aprender com as pessoas. Sim, a outra pessoa pode completar a nossa trajetória. Quando entendermos que nós somos os donos da verdade, que a gente pode construir do zero, que podemos mudar. Alguém perguntou da mudança de cargo? Sim, há possibilidade. Não tire nenhum tópico do seu currículo, não esconda nenhuma informação da sua trajetória. A história é sua. Quem aceitar você quanto pessoa, ou quem aceitar você quanto profissional, precisa respeitar a sua história. Se for trocar de rumo, como foi dito aqui, construa um currículo com base no seu desejo futuro. Busque cursos, faça cursos, estude para isso. Não tem problema nenhum começar do zero. Assim quanto a professora Luciana, eu me achei no mundo acadêmico há somente 14 anos. Eu tenho 45 anos. E está tudo bem. Só empenhe o seu foco, direcione o seu foco e não permita que ninguém e nada diga que você não pode. Para isso, seja o protagonista da sua carreira. Pode passá-lo. E aqui, deixamos os nossos contatos. Há uma página, né? Minha e da professora Luciana de Mendoria, orientação profissional, trilhando a sua carreira. Você encontra aqui o nosso e-mail, nosso Instagram, LinkedIn, QR Code. Então, é só apontar no celular, se você estiver no computador, para o QR Code, que você encontrará diretamente a nossa página. Antes de passar a palavra para a professora Luciana, eu quero agradecer... Deixa eu abrir o vídeo, né? Poxa vida, para que eu possa falar mais de pertinho, porque a tela do computador também permite calor humano. Eu quero agradecer do fundo do coração. Compartilhar, saber, é sempre um presente. Sempre, sempre, sempre. E vocês permitiram isso mais uma vez na minha trajetória profissional. E eu fico muito feliz de poder compartilhar e orientar. Porque é esse o caminho que tem que ser seguido. Um ensino o outro e todo mundo junto fica muito mais forte quando o assunto é carreira. Tá certo? Muito, muito obrigado. Pode... Obrigada, pode... A gente está perto, né, Lu? Pode fazer pergunta, pode falar o que deseja. E eu passo a palavra para a Lu. Ah, professora Regina, obrigada pela parceria, né? Estamos sempre juntas aqui. Gente, eu estou tentando abrir meu vídeo, mas não está dando. Eu não sei se é o meu computador, se é por eu estar compartilhando, mas estou aqui. Minha carinha está aqui. Então, eu quero agradecer muito ao FMU pela oportunidade, a Dani, ao Márcio, a todos vocês por estarem aqui. Estou muito feliz de retornar aqui à FMU, ao Blackboard, a ver os alunos, esse calor humano que é muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero fazer um convite. Na verdade, nós temos um convite para vocês, depois nós temos um presente, né? Um mimo para vocês também. O convite é que nós, semana que vem, eu e Regina, no dia 10 de maio, às 19h30, estaremos num webinar gratuito sobre carreira. A gente vai falar sobre as trilhas do nosso projeto, né? Que é autoconhecimento, competências, planejamento de carreira, currículo e LinkedIn. Uma hora e meia de evento, eu vou deixar aqui o link, então vocês podem se inscrever, é gratuito. Então, eu gostaria muito de vê-los lá. E o outro presente que nós temos, nós temos, estamos montando, né? Criando alguns e-books, né? Em breve todos estarão prontinhos. E nós temos um e-book gratuito, que é de autoconhecimento para compartilhar com vocês. Quem tiver interesse, quem desejar, eu peço para preencher este formulário que eu coloquei agora aqui do Google, né? Preencha esse form, já acessa aí, já deixa ele salvo, preencha nome, e-mail, telefone, né? Qual que é a sua profissão. E aí, vocês vão receber pelo e-mail do Trilhando, esse e-book de autoconhecimento gratuito. E assim que tiver eventos, novidades, a gente manda também para vocês. Então, muito obrigada. Eu vou, não sei se eu posso parar de compartilhar, só para abrir meu vídeo aqui, para dar um tchau, né? Com a minha carinha. Deixa eu ver se eu consigo. Não, realmente, eu saí, voltei, e não estou conseguindo compartilhar o vídeo, gente. Me perdoem. Mas estou aqui. Foi muito gostoso estar com vocês. Thais, muito obrigada pelo seu apoio. Foi incrível aqui a... Imagina. Imagina, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, escreve no chat aqui, que a gente responde também. Enquanto o pessoal escreve, eu só vou dar um recadinho para o pessoal que não se ligou no chat. Os certificados estarão disponíveis a partir do dia 12 de maio, então entrem pelo Simpla. E o processo de colocar nas horas complementares, vocês já conhecem, mas eu também coloquei no chat, tá bom? E gostaria de agradecer muito a presença das professoras. Foi uma palestra muito, muito boa, muito enriquecedora. E, pessoal, entrem no link de pesquisa de satisfação e respondam, por gentileza. Agradeço muito. Thais, muito obrigada, querida. Aos alunos, novamente. Nosso muito obrigada. Não é mais, professora Luciana. Sejam felizes, por favor. Isso é o que mais importa. E acreditem, acreditem em vocês, que vocês podem. Liliana, muito obrigada. Marina, Natália, Betânia, que vontade de ficar perto. Té, Lu, poxa. Nossa, muita saudade do presencial, gente, de abraçar, de ver a carinha de vocês. Bom dia. Monique, Maria Carolina, Tatiana, Tiago, Isabela, Manoela, Letícia, Eduardo, Larissa. Olha só, dá vontade de falar com todo mundo, Lu. Está, né? É uma loucura. Dá de abraçar, de ver a carinha de todo mundo. Olha, coisa linda. Muito obrigada. Muito obrigada. Yuri, muito obrigada, Yuri.